A essa sessão de conferências, no segundo dia desse coloque, passo imediatamente a palavra ao professor doutor Gustavo Costa, pois temos os professores da casa hoje, o título da conferência, novamente, a hipocrisia. Uma palavra ao professor doutor Gustavo Costa. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, vamos começar. Antes de iniciar propriamente essa fala, eu acho que caberia um esclarecimento aqui quanto a um ponto que, de saída, pode despertar já a dúvida de vocês, a curiosidade. De onde é que tem sentido? Por que, novamente, a hipocrisia? Mas a resposta é simples. Na falta de uma ideia melhor, a primeira impressão que teve a mente foi de que eu estaria mais uma vez a tratar de um tema que me foi caro, tanto nas pesquisas de mestrado, como doutorado, pós-doutorado, enfim. E, de fato, eu não sei nem bem se eu me distanciei algum dia propriamente desse tema. Em resumo, obsessão. Não tem outra palavra melhor para justificar. Essa resposta, no entanto, talvez justifique a pertinência ao título, mas não é da fala. Daí a necessidade de alencar, ainda que retroprojetivamente, algumas vias de explicação, por meio das quais, assim espero, temos os desdobramentos para o decorrer da exposição. A primeira dessas vias de explicação, não menos óbvia, remete ao tema do coloquio, verdade, aparência e erro e engano. Com efeito, são termos que sugerem, pelo menos, uma alusão à hipocrisia, se a concebermos, ainda que pré-liminamente, como a arte das aparências, do erro e engano, mas também, por que não dizer, da própria verdade. Sim, porque, se a tentarmos bem, o métier da hipocrisia não é o de criar mentiras, quaisquer que sejam os artifícios aqui, a simulação, a dissimulação, a ênfase, a própria sinceridade, mas sim, como diria, ainda criar verdades. E, sob essa ótica, o que comumente se chama mentira, bem poderia ser a constatação, a posteriori, de uma verdade decrépita que veio a ferecer, ou de outra que sequer vingou para esperar e nasceu morta. Por sua vez, mesmo a parresia, a fala sincera, exigiria, para ser bem-sucedida, a contrapartida de uma sutil, mas importante, forma de engano. Um mínimo de astúcia no domínio do Cairós, do momento oportuno para que a franqueza se ponha entre o falar e o silenciar. Do contrário, como já alertava Plutarco, o papo reto, deu ali, a gente que me saliu dessa expressão, o papo reto não sorteria o efeito e arriscaria até com a amizade e o cuidado de se a perder. Acabaria que uma direção, que assim espero, deva ganhar sentido ao final da exposição. É que o mesmo Plutarco, que nos escritos éticos cuida dos meios para distinguir a sinceridade da vagulação, exalta em seu tratado sobre a inteligência dos animais, a exemplo de Opiano, justamente a habilidade astuta e polimófona de alguns animais e o uso de armadilhas como forma de desenvolver nos homens a habilidade e a inteligência prática. O desenvolvimento, portanto, dos ardiz próprios aos animais como forma de sobrepujá-los. Bem mais que o desenvolvimento de uma habilidade específica, de caça ou pesca, a referência a um bestiário tem para esses autores e para o grego em geral implicações éticas mais profundas que serão abordadas mais adiante. Retomando a argumentação, mesmo que se encontre assim minimamente esclarecida a relação dessa fala com o tema do coloque, caberia também, principalmente, fazer em relação à filosofia que o sustento, o pensamento de Nietzsche. Tanto mais porque se trata de um filósofo que tem no desmascaramento da mendacidade metafísica e do pensamento dogmático em geral e também da mendacidade moral e ainda na atitude ético-epistêmica da honestidade intelectual algumas de suas maiores virtudes. Em boa medida, o que pretendo com essa exposição é defender que, longe de serem argumentos em contrário, são precisamente virtudes como essas que suscitam uma reavaliação e, por que não dizer, uma transvaloração, das práticas e estratégias de engano que, em voltas pela filosofia moral sob o rótulo de hipocrisia, indicam também uma aproximação, agora em sentido extramoral, com a hipócrise que, entre os gregos, nomeava a arte do ator. Para tanto, devem ser regimentadas algumas frentes que, com maior ou menor ênfase, pautam a agenda a que Nietzsche se dedica principalmente a partir de humano demasiado humano, ou seja, tomar um filosofar histórico com desdobramentos na genealogia dos últimos escritos como um meio para se chegar a uma compreensão da origem do valor e das possibilidades de transvaloração dos valores que norteiam a cultura em sentido amplo, bem como de atenção às coisas próximas do que se refere ao cultivo de si. Essa agenda, como se sabe, tem um alvo definido, a superação dos antes imissíveis dualismos metafísicos. Devia ser, mal e bem, corpo e alma, aparência e verdade. Leia-se como superação do caso da verdade, principalmente a sua deflação ou, antes, o seu decaimento no tempo e no espaço, com a consequente naturalização do animal-homem, ou seja, a sua retradução de volta à natureza. De modo a justificar a minha defesa, gostaria de salientar dessa retradição alguns aspectos. Primeiramente, a compreensão do engano como uma condição ineliminável à sobrevivência e potencialização dos impulsos dos organismos em geral, mas principalmente do homem, onde se guarda o problema da probidade ou honestidade intelectual. Depois, e daí decorrente, a compreensão da consciência ou dos processos conscientes como um órgão ou um conjunto de funções ainda em desenvolvimento, indício do estágio transitório de uma espécie ainda incerta. E, por fim, a compreensão do cultivo ou criação de si, seja esse si o corpo individual ou social, como uma coordenação e submissão daqueles mesmos impulsos a um plano artístico pautado por estratégias de lida com os acasos e as coisas próximas. Vou tratar, então, desses pontos um pouco mais detalhadamente. A primeira parte eu chamo de sobrevivência e hipotência. Na hipótese de Nietzsche, as práticas de engano remontam ao instinto de conservação dos seres vivos no escape aos predadores e caças presas. Sob esse registro, a própria ascensão na hierarquia dos seres estaria associada ao incremento da dissimulação e da atuação. Essa hipótese é esboçada já em sobre-verdade mentira no sentido extremo moral, bem como em fragmentos da época. E aí eu cito rapidamente a passagem sobre verdade e mentira. Como um meio para a conservação, o intelecto desenrola suas principais forças na dissimulação. Pois é, isso constitui o meio pelo qual os indivíduos mais fracos, menos vigorosos, conservam-se. A tradução aqui do que eu queria estar no baixo. Como um animal de rapina homem, no entanto, essa arte da dissimulação chegaria ao seu maior refinamento. Voltando ao texto, aqui, o engano o adular, mentir e enganar, o falar pelas costas, o representar, o mascaramento, a convenção acobertadora, o fazer drama diante dos outros e de si mesmo, numa palavra, o constante saracotear em torno da chama única da vaidade, constitui a tal ponto a regra e a lei que quase nada é mais compreensível e incompreensível do que, como pôde via a luz entre os homens, um legítimo e puro impulso à verdade. Passando aos textos de fraguês a partir de um ano demasiado humano, a hipótese acerca das estratégias de engano agora se estende a uma compreensão geral acerca do mundo orgânico, como exercer da potência diante do erro e da imprecisão a que a própria vida está submetida. Como afirma Michel Rai em Vida e Totalidade Natural, a incerteza da vida obriga-lhe a inventar a astúcia e os efeitos de superfície pelos quais se torna, enfim, vivível. Justamente esse caráter simplificador de nossa apreciação da existência, fadado à indeterminação e precisão, leva Nietzsche a afirmar não haver verdades individuais, mas não somente erros individuais, sendo a própria noção de indivíduo um desses erros. Conforme o fragmento de 85, nós temos citando Nietzsche, a totalidade do mundo orgânico é o entrelaçamento de seres com pequenos mundos fictícios em torno de si. A capacidade de criar, configurar, inventar, imaginar, e aí eu acrescentaria por que não, simular e dissimular, é sua capacidade fundamental. O essencial é justamente seu caráter impreciso e indeterminado por meio do qual surge uma espécie de simplificação do mundo externo e é justamente esse tipo de inteligência que se mostra mais favorável para a conservação. A inteligência antistrociosa, ou seja, a capacidade instintiva de simplificar o mundo, advém, então, do caráter parcial, impreciso em determinadas apreciações. mas, por outro lado, é justamente essa capacidade de simplificação que, diria eu, por ser mais afeita à inconstância e fluidez dos acasos, mostra-se, então, mais favorável à conservação e à intensificação vital. Sob tal perspectiva, como se percebe, o que se chama verdade não designa tanto uma oposição a erros, mas bem mais a posição privilegiada de certos erros em relação aos alunos. Não me ocuparei aqui com as implicações dessa posição no que concerne à origem da moralidade e da disposição gregada do homem. Interessa para essa argumentação que o sentido para a verdade, que ali tem muito bem a corrida, tem origem precisamente no refinamento das estratégias de engano no indivíduo, na forma do autodomínio, da dissimulação e da prudência. Conforme o aforismo 26 de Aurora, citando Lidia, as práticas que são requisitadas na sociedade refinada, evitar cuidadosamente o ridículo, o chamativo, o pretencioso, mostra-se como igual. Inserir-se, diminuir-se, tudo isso que é a moral, social, encontra-se até na profundeza do mundo animal. E apenas nessa profundeza enxergamos a intenção por trás das seguintes precauções. Quer-se escapar os perseguidores e ser favorecido na busca da presa. Do mimetismo à esperteza, as estratégias de engano entre os seres vivos expressariam uma diretriz comum. Não queremos nos deixar enganar, não queremos induzir a nós próprios em erro. Continuando com mais um texto desse aforismo, também o sentido para a verdade, que é no fundo o sentido para a segurança, o homem tem em comum com os animais. Não queremos nos deixar enganar, não queremos induzir a nós próprios em erro. Tudo isso o animal entende como o homem. Também nele o autodomínio nasce do sentido para o real, da prudência ou esperteza. O sentido para a verdade, sobre essa hipótese, procede então do sentido para a segurança, do cuidado em não ser enganado, mesmo que para isso, eu diria, seja preciso enganar. E se a veracidade tem boa acolhida no interior de um rebanho, sua fonte advém da prudência, da esperteza e da desconfiança em relação ao que é fora e ainda como condição psicológica da vigilância interna. Decorre daí, por certo, o dever moral de veracidade a evitar possíveis prejuízos à coletividade sofrida de seu engano. E se estendermos essa perspectiva, de certo modo, que pronuncia a sociobiologia de Eduardo Wilson no século XX, a moralidade para Nietzsche se assemelharia a um organismo coletivo ainda instável, inacabado, criado pelos seres humanos que em rebanho dizem não queremos nos deixar enganar, não queremos induzir a nós próprios em erro. Mas, por outro lado, decorreria também daquela atitude prudencial o dever de veracidade para o síndrome e com isso chegou ao problema da probidade ou amestidade intelectual. Virtude basilar da consciência científica e do próprio filosofal histórico mitiano, o imperativo da consciência ou honestidade intelectual é para Nietzsche a regra primeira que o impede como signo da potência intensificada de um espírito livre a prescindir e ir de encontro a convicções, dogmas e valores pretensamente absolutos e incondicionais, inclusive sobre si mesmo. Não por acaso, o dever de veracidade para consigo levaria quase que inevitavelmente a uma aproximação ou mesmo um direcionamento rumo ao ceticismo. As implicações dessa aproximação foram exemplarmente abordadas pelo professor Rogério Lopes que na tese ceticismo e vida contemplativa em Nietzsche o cerne de sua análise gira em torno do conflito ético decorrente da dupla exigência que o filósofo teria se colocado com esse direcionamento. De um lado, o compromisso assédico com a veracidade, a correção epistêmica e a atenção às normas de andar na honestidade intelectual aqui confrontadas com as premissas naturalistas de sua filosofia que apontam para o condicionamento do indivíduo a processos naturais de formação de crenças dos quais ele mesmo poderia escaparar. De outro, a pauta normativa que lhe imputa a responsabilidade pelos destinos da cultura, tomando aqui algumas passagens da tese do Rogério, com a promoção de valores supremos que lhe dêem suporte. Essa dupla exigência teria levado Nietzsche a reconhecer que tanto a vida quanto a cultura em suas formas mais elevadas exigem a aceitação consciente de um grau considerável de ilusão. Esse ter de querer conscientemente a ilusão seria então um dos paradoxos incontornáveis da vida filosófica, conferindo a ela seu aspecto trágico, na medida em que a confronta com o problema de sua justificação ética e de sua possibilidade psicológica. Essa mesma tragicidade é acentuada, ainda que por outras vias, por Christoph Turck em Nietzsche, o louco e a harmonia de razão. Para esse autor, não o sexismo, nem tampouco a aceitação consciente da ilusão, mas apenas o amor e o sofrimento pela razão, dirigindo contra ela suas supremas realizações, possibilitaria escapar ao mais intrínseco modo de proceder da razão mesma, esquecer-se de si como uma ficção. E com ele, o auto-engano do homem racional, que transveste o impulso formador de metáforas em honestidade, ou seja, em disfarce, disfarçado. Em outras palavras, citando o Turck, apenas a razão dirigida contra si, sem qualquer consideração, sem qualquer consideração pelos prejuízos, ainda merece o título de honestidade intelectual. Daí conduzir, como pensa o Turck, inevitavelmente à loucura, como aconteceu com Nietzsche, ou teria acontecido com Nietzsche. Ainda que em linhas bastante gerais, gostaria de propor uma alternativa às posturas do sexismo e da loucura a que apresentávamos. Como procurei isso por acima, Nietzsche tem a prudência ou esperteza do Kant, envolvendo que a desconfiança externa e a vigilância interna a proveniência do dever de veracidade. Mesmo a procura pelo conhecimento de si aconteceria por razões utilitárias, citando Nietzsche, no fragmento de 85, por razões utilitárias ou por curiosidade mais refinada. Não, porém, por uma vontade de ser sincero. Sobre essa ótica, a retidão ou honestidade intelectual, assim considerada como resistência cética ao processo natural de formação de crenças, ou passional, no caso de Nietzsche, teria que levar em conta não apenas que a veracidade, citando agora o fragmento de 82, que a veracidade habitual é uma máscara sem consciência da máscara, mas também, e por isso mesmo, haveria de resistir à ilusão epistêmica de que se é, em algum momento, honesto para consigo. Isso implica, não perder de vista, que nossas opiniões e interpretações estão calcadas sobre processos de simulação mental, baseados em erros, e simplificações já incorporadas, de modo que a certeza de se é, em algum momento, ou de algum modo, honesto para consigo, já não seria, na rigor, honesta. Ou, como disse Tchern, o ponto de honestidade no engano apenas revela o ponto de engano em toda honestidade. Certamente, se poderia ver nessa tensão entre vontade de retidão e vontade de ilusão, a expressão de um conflito ético, talvez insolúvel, insolúvel, para Nietzsche, dupla exigência que o teria levado a uma condição paradoxal, incontornável, citando uma passagem do livro do Rogério, da tese do Rogério, e mesmo enigmática em sua vida filosófica, ter de querer conscientemente a ilusão. Sob essa ótica, a retidão se mostra como uma virtude, certamente, mas de um teor tal que mina sua própria virtuosidade quando nela se crê. Deixe-se de ser honesto quando se é demasiado sincero consigo. para jogar com essas noções aí que são comumente próximas. Daí requerer ou requerer em contrapartida, não propriamente o amor contra a tente, mas muito mais sabotagem e engano de si, visando a LD ou mesmo a ELUD, crenças previamente adquiridas, que devem ceder lugar a outros mais pertinentes aos impulsos então prevalentes. Essa questão está na base dos processos de constituição de si a partir da incorporação de crenças, processos que podem ou não se mostrar auto-enganados a depender de sua aceitação consciente, como afirma Rogério Lopes, ou ainda a depender da perspectiva em que se coloca em relação ao engano, a perspectiva do enganado ou a do enganador. Novamente, é o sentido para o real ou dever de veracidade para consigo que aqui atua como uma força ativa de fuga da condição gregária. Porém, tal qual o ator em relação a seu personagem, a honestidade intelectual é aqui potente o suficiente para tolerar desejos que não lhes sejam prejudiciais ou mesmo que sejam sem a ele se prender como uma convicção ou ainda tomando-a como um meio e não como um fim. Nesse ponto, ela se aproxima da ponderação que em aforismos como o 294 de Onda Líde e sua sombra aparece como a virtude das virtudes por vezes confundida não sem razão com a astúcia hipócrita. George Stark, pensador canadense do século XX, a venta que Nietzsche, embora sem desenvolver lá pleno, teria feito da hipocrisia como a Schauspieler a atuação teatral, no caso, praticamente uma categoria filosófica derivada do mimetismo descoberto pelos naturalistas. Citando Stark, mimetismo no mundo dos insetos e animais a hipocrisia no mundo. Algo semelhante é a contagem com o Tião Ra ao defender, a partir de um fragmento de 84, a própria noção de vontade como a unidade verbal, a própria noção de vontade como a unidade verbal de uma pluralidade de personagens interiores. Por outro lado, no fragmento de 87, o filósofo aveta a possibilidade de que nos humanos artimânia pertenceria mesmo à essência de sua elevação, associando, por exemplo, à figura do ator. E, alguns anos antes, em Aurora, compreende a retidão e a sinceridade como meras formas de adesão ao jogo da verdade, decorrentes da pouca confiança no próprio talento como ator e da dificuldade em eu ter fé em sua hipocrisia, citando uma passagem de Aurora. Partindo, então, das implicações éticas suscitadas por aquelas duas interpretações, penso que, enquanto arte do engano e arte da dor, a noção de hipocrisia, pelo que envolveria de honestidade para consigo, de reconhecimento da ilusão que engenda, falsidade com boa consciência, portanto, expressaria uma afinação possível, por assim dizer, àquela tensão entre vontade de retidão e de ilusão. Com efeito, o que se aprecia e radicaliza do ponto de vista ético do paradoxo apontado pelos autores são precisamente os polos de uma compreensão do auto-engano em termos normais ser ao mesmo tempo enganador e enganado. Traga-se em seu cerne do mesmo paradoxo tematizado no século XVIII em um paradoxo do comediante. E poderíamos assim resumir. Como é possível ao ator enganar-se quanto a si próprio e incorporar o personagem sem, no entanto, perder a honestidade intelectual quanto a sua arte? Ora, se essa tensão chega às vias do paradoxo em seu aspecto formal ou mesmo em uma ótica de espectador atento apenas ao efeito de cena, por outro lado, em uma ótica de artista daquele que se reconhece como artífice e manipulador de suas próprias verdades, elas se dissolvem no trabalho processual, por assim dizer, de simplificação, incorporação e configuração de acasos e creches que é a imenha. Referida ao problema ético da criação de si, tais tensões se afinariam na ideia de um manuseio de si próprio à arte do ator e sua capacidade de vir a ser todos sem ser ninguém, de lidar com as convicções como meio, de tolerar e até mesmo desejar o engano de ser o espectador sem recair no auto-engano de crer perenemente no personagem ou na personagem que representa. Aproximando-se, talvez, daquilo que venha a chamar de auto-engano consciente. Não é o caso, infelizmente, de me aprofundar nesse ponto, que foi objeto já de minha pesquisa de doutorado e também nem nas questões que vem a suscitar. Particularmente, o problema do ator de sua legitimidade como sujeito ou artigo se consciente de lidar. Não obstante, preparei aqui expulsar uma tarde e remeter à discussão a questão acerca de como seria possível pensar essa criação ou cultivo de si quando noções como a ciência e o sujeito parecem ter sido implodidas pelo crítico e mentiando. Trilhar esse atalho, trilhar esse atalho, desculpe, implicaria, a partir do pressuposto, de que sua crítica não se dirige propriamente aos processos conscientes como função vital, mas à sua superestimação ou poesificação na forma de um tornar-se consciente da razão. Indicando, portanto, não uma condenação, mas uma reavaliação da chamada consciência. Eu parece sugerir um fragmento de 87. E aí, eu sinto a pergunta. toda a vida consciente, isso trabalha a serviço de que? No aperfeiçoamento do maior número, desculpe, no aperfeiçoamento maior possível dos meios de nutrição e de incremento e das funções animais fundamentais. Antes de tudo, no incremento da vida. Mas, então, olhe-se como a totalidade da vida consciente conjura-se formalmente para inverter essa tarefa principal, como se ela fosse a merda. A degeneração da vida é essencialmente condicionada pela extraordinária capacidade deturpadora da consciência. Vem nessa capacidade deturpadora e de seus efeitos nocivos, portanto, a necessidade de manter toda a superfície da consciência e consciência é superfície, limpa de qualquer dos grandes imperativos. Para citar esse é o nome. Com efeito, produzindo resumos de configurações atuais de impulsos e afetos, o estar consciente é o palco ou a crista da onda de excitações nervosas que nos chegam como memória, a partir da qual se antecipa e projeta a ação futura a partir do passado, o que se poderia chamar de imaginação ou, na terminologia contemporânea, de simulação mental. Por isso, sua atividade seria antes uma reatividade que, se de um lado nos permite a atenção aos instintos e a casos, de outro, subtrai-nos a espontaneidade do hábito. Não por acaso, o interpretar consciente sinaliza uma relativa imperfeição do organismo, implicando experimentação e erro, requer um esforço em que muita energia nervosa é gasta desnecessariamente, citando uma passagem do Antifristo. Motivo pelo qual Nietzsche nega que algo possa ser feito perfeitamente enquanto é feito inconscientemente. Tangencia-se desse modo o problema da transição entre os estados de má consciência e boa consciência, ou seja, do processo digestivo e também seletivo, pelo qual se chega finalmente à espontaneidade e inocência do agir. E à certeza advinda das crenças, ou da crença, como eu estou dizendo, nas próprias virtudes, pelo qual se diz sim a si mesmo, seja como rebanho, seja como indivíduo. A meu ver, aqui se pode lançar à luz a difícil questão relativa ao que parece ser o papel antigo da consciência. Ao mesmo tempo, instrumento do rebanho e da criação de si. Em outros termos, se a consciência e com ela a linguagem é antes um instrumento superfluo a serviço daquilo que é gregário no indivíduo, como Nietzsche nos diz no alfonismo 354, como poderia vir a ser, por exemplo, um catalisador para a tarefa de criar a si com uma singularidade ou tornar-se o que se é. Ora, bem se poderia tratar da apropriação de um instrumento de rebanho pelas estratégias de engano manifestas no animal de rapina. afinal, como afirma Nietzsche em um outro aforismo de agregação de ciência, há muitas maneiras de dar ouvido à sua consciência. E, nesse sentido, talvez a menos autoenganada seja aquela que se limita a, também nesse mesmo aforismo, depurar nossas opiniões e valorações e a criar novas datas de valores. A meu ver, essa seria a tarefa inteiramente nova atribuída à consciência. Atribuída à consciência. citando o aforismo XI de agregação de ciência, último e derradeiro desenvolvimento do orgânico, caberia a ela, a consciência, incorporar o saber e torná-lo instintivo. Uma tarefa vista apenas por aqueles que entenderam que até hoje foram incorporados somente os nossos erros e que toda a nossa consciência diz respeito a erros. Por meio da atenção aos instintos e incorporação de acasos e, ainda que por trilhas erradas, as mesmas que terem o nosso caráter e destino, o tornar-se consciente permitiria trasladar entre estados de boa consciência ou de nociência do indivíduo para o rebanho, mas também do indivíduo frente ao rebanho. Um estado de má consciência, sem dúvida, e, nesse sentido, uma doença. Porém, tal como a gravidez, para citar a passagem de genealogia da moral, tal como a gravidez é uma doença. Isso não me confere, evidentemente, o papel de protagonista ou sobre o jogo sinfônico e, ao mesmo tempo, agônico dos impulsos. A consciência permanece um mero joguete, mas um joguete teimoso, que insiste em querer ser jogador, ainda ficticemente. Se, como grande razão que é o corpo, o si mesmo é condicionado, como consciência, ele é ou pensa que é seu de si e diz eu. Mas, para isso, precisa dançar conforme a música dos acasos e instintos, saber o momento oportuno de domá-los, mas também de mudar de máscara quando os instintos dominantes começam a ser traídos por outros insurgentes. Mais que um hábito dramatical, o eu que aí se constitui é um personagem que ilusoriamente maneja e interpreta máscaras e não se constitui senão como máscara. Mas, ao se reconhecer e se afirmar como um personagem que toma para si a ilusão de ser ator, reconhece-se também como tal, uma máscara de ator, a coordenar como artistas os numerosos, citando uma passagem de um fragmento de 84, os numerosos tapéis ou tipos que temos, de certo modo, inconscientes. é com essa compreensão naquilo que remete ao reconhecimento, afirmação e manejo da ilusão acerca de si mesmo, uma incorporação deliberada, consciente, artística, de acasos e instintos, que procuro trazer a noção de hipocrisia da arte, do ator, como chave de leitura para o problema da criação ou do tipo de si no pensamento do mundo. Não é o caso de adentrarmos aqui a discussão sobre os pontos de aproximação e afastamento dessa compreensão em relação às teorias que, dado o pouco nenhum poder ante a grande razão que é o corpo, pautam a criação de si na narrativa literária, a conferir uma unidade discursiva de sentido à sucessão de vivências mediante as quais caberia apenas o olhar artístico do escritor e espectador. Com efeito, a própria necessidade enfatizada por Nietzsche de tomarmos as rédeas dos nossos próprios impulsos por meio da atenção e do cuidado de si, sugere que essa criação tenha que ir além da mera obra literária ou, para dizer como o corpo, ter que ir além da escrita etopoética e chegar à ativação desse discurso por meio de uma asquese. Por meio, desculpe, como afirma Nietzsche em Um Ano Demasiado Humano, tornar-se o que se é implica descarregar-se em obras e ações. E se é preciso, conforme o aforismo de H.E. Ciência, fazer de nossas vivências uma questão de paciência para o conhecimento, também é preciso, como intérpretes de tais vivências, que sejamos nossos experimentos e nossas cobaias. Tornar-se o que se é, então, requereria um pouco mais. Requeria que atuemos a partir do que criamos ou escrevemos. Criarmos, não apenas como obra, mas também como autores, autores e artistas de si. Retorna, então, a pergunta. Em que medida haveria nessa coordenação de papéis propriamente uma forma de assenhoramento? Que tipo de domínio é esse e, afinal, como ser reto quando a vida mesma mostra-se curva e o pensamento siluoso? A resposta talvez esteja no próprio excesso de capacidades adaptativas do ator, que Nietzsche entende como provenientes do instinto de conservação, que leva os animais a se mimetizarem e que produz, por fim, tipo artista. Citando rapidamente a passagem do Nietzsche, de H.S. a falsidade com boa consciência, o prazer na dissimulação irrompendo como poder, jogando para o lado, submergindo, às vezes extinguindo o chamado caráter, o íntimo anseio de papel e máscara de aparência, um excesso de capacidades de adaptação de todo tipo que já não se satisfazem no serviço da estreita utilidade imediata. Muito bem. Uma outra forma de responder a essa última pergunta que eu fiz, seria retomar a digressão feita no início da minha fala e tratar das implicações éticas que a referência a um bestiário, um conjunto específico de animais, tem para o grego, para além do desenvolvimento das habilidades práticas para capturá-los. Essa referência remete à importância que os gregos atribuíam à inteligência astuciosa personificada na deusa Métis, a esposa de Zeus, dotada do poder da metamorfose. Em uma posição quase sempre vitoriosa com relação à força, suas características incluem a multiplicidade, a diversidade, a flexibilidade, a mestria na arte dos lianes, das texturas e ainda a premeditação vigilante com vistas na captura e domínio do cairoso, do momento oportuno na ação. A rabosa, por exemplo, caracteriza-se pela conduta ou potência da remirada, que faz voltar contra o adversário suas próprias armas, daí sem a própria encarnação da astuce. Já no povo, por exemplo, cuja flexibilidade não parece dobrar-se às circunstâncias, se não para dominá-las mais seguramente, define-se um tipo de comportamento humano, o da politropia em oposição à atropia ou à intransigência. Seu modelo na tradição grega é Ulisses, o polimites. No entanto, a politropia também se distingue de outro comportamento também caracterizado pela mobilidade, pelo movimento, a efemeridade. Entre o polítropos, no caso, o homem de mil artifícios, e o efêmeros, o homem dos instantes e das mudanças, há a exata distância que separa o povo do camaleão. O primeiro é ativo, mestre e não joguete do movimento. Ele se afirma com seu domínio e, embora instável na aparência, é sempre seu ante-sim. Esse está, para mencionar, melhor dizendo, uma passagem do texto de Marcelo de Etienne e Jean-Pierre Verneau. Já o segundo, o camaleão, é passivo. Sua metamorfose e inconstância é produzida pelo medo, não pela astúcia. Daí girar sempre ao sabor das circunstâncias e permanecer como refém das vicissitudes do acaso, uma presa do tempo astucioso. Onde eu acho, viu, que poderia ser uma, se aproximar da ideia de misogia que a gente está tratando aqui a pouco, com o sobrinho de Rameu. Pois bem, por aqui já se percebe que, para o grego, o condenado não seria tanto engano quanto ser enganado. Ou, ainda mais, deixar-se enganar pelo tempo astucioso e tornar-se vítima do próprio ardil. Em outras palavras, percebe-se que a importância que o grego atribuía as formas de inteligência astuciosa que possibilitavam, percebe-se, a importância que o grego atribuía as formas de inteligência astuciosa que possibilitavam domínios sobre os acasos e instintos. Não obstante, como afirma Détiene Fernand, a exclusão ético-pedagógica dessas artes caminhou para e passo com o processo de desqualificação de fúmulo ontológico-moral operado com base na oposição e prevalência da verdade filosófica de Côte Platone em relação às práticas de engano. A exclusão da Metis revela, sim, o aprofundamento do poço aberto com o processo de desnaturalização operado pela metafísica, que separa nomes e mistas e que o pensamento de Nietzsche, como sabemos, busca traduzir. Só o mesmo age sobre o mesmo, assim diz a Metis. Se para criar, se é necessário bem mais que um lacialé dos instintos, converter prescrições em um princípio de ação, se é necessário em algumas teses, uma césima, então não poderia ela ser regida pelo logos racional, mas pela forma de inteligência conjuntural, prudencial e astuciosa que se molda ao acaso para dominar o tempo oportuno à ação. Essa mestria ante as circunstâncias, acasos e impulsos, a meu ver, é o nome da hipocrisia. E quem melhor para expressá-la senão o ator, o hipócrita, que incorpora máscaras, reconhecendo nelas, inclusive, a ficção que ele mesmo é? E qual ator senão o espírito livre de Nietzsche? Nele, afinal, se configuraria, tal qual o povo, uma métis cuja flexibilidade visa ao domínio da tensão entre os impulsos e acasos, diferentemente dos efêmeros, dos inconstantes que, a exemplo do Asma de Zaratustra apenas dizem que há, tornando-se presa auto-enganada das circunstâncias, tornando-se presa auto-enganada das circunstâncias. A toque, esse é o de si, instável apenas na aparência, o espírito livre de Nietzscheano aproxima-se, ao contrário, do Panurcus, do homem das mil formas, bem como do Pauliturcus, do homem dos mil artifícios. Por que não? Também do bestiado de Zaratustra, da altivez da águia, e também, principalmente, da astúcia da serpente. Bom, é o próprio Nietzsche quem eu afirmo. A vida, afinal, sempre se mostrou mais afeita aos mais inescrupulosos o litrobuí, os mestres do cairós do tempo astucioso. Muitíssimo apelo. Muitíssimo apelo. Muitíssimo apelo. Muitíssimo apelo. Obrigado.